A gente falou um pouquinho antes da saída do bloco sobre a questão do segundo turno, ele deixar um cenário eleitoral mais limpo e naturalmente mais disputado, mais acirrado. As campanhas acabam ganhando tintas mais carregadas, tons mais fortes e como no primeiro turno o Tribunal Regional Eleitoral procurou estabelecer o chamado Pacto da Paz. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente e para a audiência do que se trata o Pacto da Paz. Exatamente. Então, Rafael, o Poder Judiciário cada vez mais, e a Justiça Eleitoral é um dos ramos do Poder Judiciário, tem buscado a conciliação. Ao invés de solução de conflitos por imposição, por força, digamos assim, sempre se busca a conciliação. E no âmbito da Justiça Eleitoral, a atual gestão do presidente Sigurd Berson tem buscado fazer essa conciliação, essa pacificação em todos os aspectos das eleições. E para o segundo turno, ele chamou novamente, o TRE convidou novamente as candidatas e candidatos dos três municípios a firmarem esse pacto pelas eleições pacíficas. E todos eles aderiram ao pacto. E foi muito bom, foi muito positivo, a gente considerou isso uma resposta muito boa por parte das candidatas e dos candidatos. E o pacto, ele é no sentido de que não vai haver informações falsas e não vai haver violência. Então, por parte da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral está buscando a conciliação, está buscando a pacificação para que não haja conflitos. E aí, qual é a avaliação que vocês trazem do resultado do pacto até o momento, né? dentro das campanhas que vêm se apresentando nessa reta final? Tem feito um bom, surtiu um bom resultado até o momento? De fato, os candidatos não tiveram registros de violência em suas campanhas contra adversários? Veja, nós acreditamos que sim, né? É como eu disse anteriormente, no fim do bloco anterior, é normal que as campanhas, elas se acirrem, estejam mais acirradas quando está mais próximo da votação em si. Mas, nós temos considerado que está dentro do normal, que isso está dentro do esperado e que não está havendo excessos. Os excessos que estão havendo, eles estão sendo judicializados e a corte, os juízes eleitorais, as juízas eleitorais e a corte têm aplicado as suas decisões e elas têm sido acatadas. Existe um parâmetro...